Tem que comprar outro para outro maduro Me mostra aí, Ayrton Boa tarde pessoal do canal do Guerra Aqui na fazenda do Ayrton Arrendado do Carminho Pensa num homem ter dinheiro Ajuda nós aí Cadê o pacote lá de nota? Tá no quarto do coração E é cantor ainda E aquele lago lá tem peixe? Esse é lá do Marilho Ah, é do Marilho? É, é do outro lado lá É do Carminho, pega aqui embaixo dele Ah, é até ali embaixo Onde é o tanque do Carminho? Embaixo dessa barba Ah, tem um tanque? E é grande igual o meu lá? É, isso O rapaz da máquina Depois eu quero que lá em cima Lá, na minha divisa Tem um buraco ali na divisa Quero que ele tampa ali também Sabe onde é ali, né? Mas tem uma estradinha já Foi neve É É É Qual que é a americana? Esse aqui? Esse aqui é Esse aqui é o americano Ah, não, Bairto Ela tá no ponto de... Ah, tá fechando, né? Ah Bonita, hein? E ali é o brócolis Ali é o brócolis Você colheu ou não ele colheu hoje? Rapaz lá, não deu tempo Três daqui? Caramba Mas hoje você não ia pegar mais? Não, eu não dava pra tirar Eu fui lá É, muito bom Não adianta tirar a cabecinha Esse judia É Mas quantas bandejas tem aqui? Esse pedaço Aqui tem 15 15 De bloco? É 15 Bastantinho, né? E lá você vai encomendar mais? Como é que nós vamos fazer lá? Ah, eu vou fazer lá Se eu for segundo Eu vou andar 50 50, né? E aí vamos Aí você põe o cano Que nem se não dá tempo Mas você falou Liga a bombinha É, eu mesmo faço lá Aí vocês só vão pra... Entendeu? Porque até o final do ano lá Se for 50, 50 No final do ano é 150 Aí a emenda No final do ano Já leirão Que é o barulho Aí ele vai construir o quê? Uma casa? Um pratorzinho pão ali O Ronaldo fez uma mansão ali também Ele tá aí pro final de semana Ou tá lá na Ilha Bela? Tá aí Tá aí? Ele vai fazer um tanque ali embaixo, o Ronaldo? Ali é um lago Ó um lago Caramba Estrutura, hein? Campinho de futebol Ah, ali em cima é o campinho ali Ali da... Caramba Investiu bem aí já, hein? É, é isso aí Não, tem que ir O agro não para É, então Aí depois eu vou comprar mais Não acho que eu vou comprar cano novo agora Tava até conversando com o Otávio Sabe por quê? Porque o usado dos polegadas tá 30 O novo lá no Impiedade tá 40 Pega uma picapinha Espera aí Vai ter que ser a Disney, né? É Aí leva eles Aí leva eles aí pra lá, né? Canta uma música aí pra não, Ayrton Hoje ele quer dinheiro pra cantar Hoje ele quer Tá cansado, né? Aí bonito, parabéns Você merece, certo? Até o tempo, mano É Isso aí pessoal Fazendo um vídeo aqui na... Tô indo lá no meu sítio jogar ração pros peixes É, aproveitei e vi o Ayrton aqui Pegar uma... Umas peças dele aqui pra irrigar Nós plantamos de sócio lá no outro sítio E... Vou levar depois lá pra terminar a irrigação lá no outro E o sítio fica lá no outro sítio Ali, cara, eu vou me passar Aquele canto ali no meu sítio Aquela matinha lá no meu sítio É a parte de cima dele Bem perto daqui Muito bonito Esse sítio aqui do Carminho Ele é grande Grande assim, filha A região aqui são sítios de 4, 5 alquilas, né? E a maioria de... O pessoal tá fracionando, né? Então é chacra de... Mil metros Quem vem de São Paulo Prefere terreno pequeno, né? Inclusive aquela casa ali Capaz de... Da Ilha Cumprida Ilha Bela Ilha Bela Deve ser mais ou menos isso Uns 3 mil metros Dois, três mil metros E o sítio grande tem pouco hoje em dia É mais chacras mesmo pra lazer O meu lá tem 4 alquiles Mais ou menos 4 Esse daqui, né? E o outro lá Também é pequeno Em torno de meio alquilinho E o arrendo do vizinho Então vai dar mais ou menos um alquilinho De plantio, né? Naquilo lá Espetacular Um canamento de 3 polegadas Tá vazando um pouco ali A borracha Essa borracha de vedação é terrível Sempre tem que trocar Esse sítio aí Da mata Quando eu cheguei aqui Eu quase comprei ele Era muito barato na época Depois da mata Até a pista maior Lá até a estrada É bem mais plano pra lá E nem imaginava Que hoje Fiquei bom pra ele No sítio aqui No fundo daquilo lá Isso aí Que tem pressão E a aboblinha Vai rigar também? Vai, já morreu lá embaixo Já morreu já? Não Água Água forte, né? Tá bom Acabar pra correr com aquela butina ali Tem que ser bom, hein? Aqui desligou um ramal E liga o outro Na verdade liga primeiro, né? O ramal pra depois desligar o segundo ali Senão a pressão estoura o cano Motor forte Se ele acelerar Ele consegue rigar até dois ramais aí Não sei se é isso que ele vai fazer Mas ele desligou Esse motor é quantos cilindros? É Quatro Quatro Aramba forte, hein? É Faz tempo que você comprou ou não? Dois anos Dois anos, né? Essas muda aqui é alface, né? Alface Esse ranchinho aqui dá até pra Colocar uma rede, hein? Ar de cima do meu sítio Milho plantado Quantas barras de três polegadas Você tem aqui? Tem mais de 60 barras, não? Ah, tá De três De três Agora ganhou a quantidade de eu tenho Só trezentas barras Trezentas? Caramba, tem muita coisa, hein? É muita coisa É, eu lembro Aquele sítio ali da frente Eu ia comprar ele E acho que Ali que um cara caiu com o trator uma vez Não foi? Aquele da mata aqui, né? Eu vim com o Davi ali pra comprar Há esse tempo, hein? E era barato na época, hein? É, o cara aqui pode tomar cachaça Que tem bolo à vontade, né? Ah, tudo é melhor na hora Na hora Isso aí Isso aí, pessoal Vou fechar o vídeo aqui Deu pra entender, né? Tava conversando com a Ayrton Ele tava me explicando Algumas coisas também E Ele vai terminar de irrigar aqui Muito bonito, né? Beleza Tudo de bom pra todos aí E até o próximo vídeo, hein?